Prezados pais e responsáveis, seu filho estuda em uma instituição de ensino que permanece firme durante a pandemia causada pelo novo coronavírus e que mantém um compromisso de oferecer uma educação que vai além do ensino acadêmico. Ao todo, contamos com oito escolas adventistas em Brasília e no entorno. São mais de 6.400 alunos que continuaram tendo aulas mesmo durante o período de reclusão social. Mais de 600 professores e colaboradores permaneceram contribuindo grandemente com nossa rede, mesmo de casa. Estamos mantendo o corpo docente e a estrutura física já reconhecida por vocês e além de continuarmos oferecendo todos os diferenciais que havíamos planejado para este ano, como ensino bilingue, high school, intercâmbio semestral, projetos de produção textual e cursinho pré-paz e ENEM. Também adaptamos o calendário escolar para melhor atender todos os alunos. Ao retornarmos gradualmente às aulas presenciais, os estudantes farão uma avaliação diagnóstica e receberão o atendimento necessário para a adequação e continuidade dos conteúdos. Para o retorno, estudantes e responsáveis receberão um manual contendo detalhes de todos os protocolos de segurança que a sua escola seguirá no retorno ao espaço físico escolar. Ressaltamos alguns dos procedimentos. Aumento da ventilação em salas de aula, distribuição de 8 mil máscaras para alunos e todos os profissionais da comunidade escolar, instalações de suportes de álcool em gel nas dependências das escolas, intensificação da higienização das dependências das escolas, mudança nas rotinas de aulas para garantir o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, professores e funcionários, orientação constante quanto à higienização pessoal e uso das máscaras de proteção, termômetros para ferir a temperatura dos estudantes, professores e funcionários, uso de tapetes higiênicos na entrada da escola e salas de aula. Além de todos esses cuidados, teremos reavaliações semanais dos protocolos de segurança com o objetivo de garantir a saúde e o bem-estar de todos. O retorno às aulas presenciais será gradual e híbrido. Haverá aulas presenciais e não presenciais simultaneamente. Para manter a distância de um metro e meio entre os alunos, as turmas serão divididas em dois grupos. Cada grupo comparecerá à escola em semanas alternadas. O grupo que não estiver presencialmente na escola terá aula via aplicativo Zoom e no E-Class. Entretanto, se ainda houver dúvidas ou se vocês ainda não se sentirem seguros de enviar seu filho à escola, fiquem tranquilos. As aulas não presenciais continuarão ocorrendo de modo online, via Zoom e plataforma E-Class. Enfim, podemos dizer que nossas escolas estão abertas, prontas para receber o seu filho e com toda a qualidade de ensino que vocês já conhecem e merecem. Educação Adventista. Compromisso que vai além.